Música Eu ia começar aqui o vídeo e acabei saindo E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZugGP Play E no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Poketama aqui no canal E no vídeo de hoje galera, deixa eu ver o que vai sair aqui primeiro Nossa, peça de escoto E no vídeo de hoje galera, a gente vai fazer uma coisa da hora aí Eu vou completar, eu vou finalizar, eu vou botar um ponto final aí Mais, é um ponto final eu acho né Mais ou menos um ponto final aí É, no moveset, é, na build aí do meu Heracross Há algum tempo atrás vocês viram que eu fiz um Mega Heracross aí Né, e a gente vai fazer isso agora Botar esse Mega Heracross aí pra tocar direto tá galera Primeiro vamos lá galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Antes que eu, não, depois eu mostro sobre a ability Vamos aqui galera Aqui no shopping galera, tem a última, o último baú que eu tô precisando Pra terminar um golpe do meu, é, Heracross Que eu comprei agora Beleza, um último golpe não, que eu ainda vou usar mais um Eu não lembro se ele ganha esse golpe, deixa eu ver aqui Eu não lembro mesmo velho É, eu acho que ele ganha, eu acho que é esse Pin Missile mesmo Que, que, que eu tô querendo Não, não é o Pin Missile galera Eu tô querendo, agora eu fazer Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Depois que eu fazer esse outro que eu vou fazer agora Bullet Seed, tá Eu vou querer fazer Bullet Seed Por que que eu vou fazer Bullet Seed Mais Urk? Bullet Seed? Bullet Seed, ele dá cinco golpes Cinco golpes de vinte e cinco E ainda pode errar E ainda tem grandes chances de errar, né Algum desses golpes, né Galera Cinco Cinco Preste atenção É De dois a cinco, né Não, não, não Eu tô falando besteira aqui Na verdade ele pode dar De dois a cinco golpes, tá Mas a maioria das vezes, galera Vai dar dois Ou três No máximo Tá Então Marca isso na cabeça Marca isso na cabeça Que vocês vão ver uma coisa daqui a pouco Beleza? Vamos lá, galera Eu acabei de comprar aquele baú ali Que vocês viram comprando aquele baú ali, né Então vamos lá Aqui em Bag Vamos abrir aquele baú E vamos pegar a última parte da TM Que eu vou fazer aí, galera Aqui, tá vendo Tá faltando uma só ali em cima Cadê ele? Não é esse Não é ele Aí eu acho que é esse aqui Use Olha, galera Eu vou terminar agora A Stone A Stone Age Galera Eu vou terminar a Stone Age aqui Beleza Por que que eu saí, mano? Eu só podia ter ido lá em cima, velho Que merda Aqui, Stone Age Vamos fazer a sintetização da Stone Age Beleza, galera Que é um golpe interessante pra ele Né? Vamos aqui agora Colocar Stone Age No Heracross Eu vou colocar no lugar Do Brick Break Tá, galera? Porque eu já tenho um Close Combat aqui Eu coloco no lugar do Brick Break Se eu não gostar Eu troco Eu também não esquento muito a cabeça não Mesmo eu gastando A toa Tá passando um caminhão ali Agora Esquenta a cabeça não, velho Vamos colocar aqui Stone Age nele No lugar Brick Break Confirmar Beleza Tá aí, galera Agora eu posso acertar alguns Pokémon aí Que eu não acertava antes E agora eu consigo acertar com Stone Age Né? Tá tranquilo Porque eu tenho aqui o meu Stab Dois golpes de Stab aqui Que é o Close Combat E o Mega Horn Tá, galera? Night Slash Eu poderia ter colocado Night Slash, né, velho Eu poderia Enquanto eu não consigo Bullet Seed, né? Vamos colocar aqui Brick Break No lugar do Eu vou ter que gastar Cristal Demore Podia ter colocado no lugar do Night Slash Mas tá bom Beleza Depois eu vou trocar do mesmo jeito Tá tranquilo, velho Aqui é o seguinte, galera Agora Vocês sabem Conhecem as habilidades, né? Dos Pokémon Que tem as habilidades Tá vendo aqui do lado Aqui onde que tá escrito É ver aqui, ó Tá lá Pokédex Mega Heracross Pokédex E Forte Values E Abilities, tá? O Heracross Tem uma Por... Vocês vão saber agora Por que, tá, galera? Aqui eu vou colocar É... É... Budsied nele, tá? Tá vendo aqui na Ability? Pois é A Ability que tá aqui, ó É a Skill Link Tá vendo? O que faz essa Skill Link, galera? Ele... Maxim... Maxim... Ele... Maximiliza O número De... De... De ataques Dados Pela... Esses ataques Igual a Bullet Seed É... Igual a esses ataques aqui Deixa eu mostrar pra vocês Pra ficar melhor Igual a Bullet Seed Como eu mostrei pra vocês Igual o Pim Mister Tá vendo? Ele dá uma maximizada Tá? Ele dá uma aumentada No poder desses Além de acertar sempre 5 Sempre você vai conseguir acertar 5 Então vai ser certeiro o 5 Porque Vai ser certeiro galera É porque é a habilidade dele Essa habilidade aqui é muito foda Só que essa habilidade galera Eu não tenho certeza Deixa eu confirmar que eu não tenho nenhum outro Heracross Eu não tenho nenhum outro Heracross Pra mim saber Como que isso vai funcionar Mas depois vocês dão uma olhada Se você tiver um Heracross sem estar evoluído Dá uma olhada aí pra você E me confirma aí embaixo Eu não tenho certeza Essa habilidade aqui galera Quando ele é só Heracross Não tem Não aparece essa habilidade aqui Skill Link Se eu não me engano Não tenho certeza Aparece duas outras habilidades Mas não aparece essa Skill Link Essa Skill Link só aparece Depois que ele evolui pra Mega Heracross Deixa aí nos comentários Que você pode me confirmar Eu vou ativar essa Ih eu não tenho ainda Tenho que sintetizar ela Deixa eu ver se eu acho ela aqui Ela custa eu acho que 30 Se ela custar 30 Ela tá por aqui Aqui Skill Link Vamos fazer ela Vamos fazer sintetizar Skill Link Sintetizado Agora vamos ativar Beleza Ativado Heracross com Skill Link Tá vendo galera Muito top né mano Muito top Então eu vou Fazer agora o seguinte Os Move Deixa eu ver se eu consigo trocar Night Slash Por Pin Missile Não preciso de Cristal Que saco Ah dane-se Deixa eu trocar Night Slash Por Pin Missile Dane-se aqui Beleza Foi Vamos trocar aqui Pelo Night Slash Confirmar Beleza Eu vou fazer esse teste Agora Fazer esse teste Aonde Vou fazer aqui No Deixa eu colocar Primeiro aqui Ele na frente Que aí fica melhor Vamos lá Instância Vamos fazer Elite fora Aqui Tá dando dobro Galera Legal Interessante Isso Vamos aqui Vamos no Hard Modo Hard Mesmo Vamos colocar ele aqui Em ação Pra gente ver Se vai funcionar Se tá funcionando Direitinho a Skill Mano Tomara que Eu já Estejo Já Peguei alguém Usando isso Se eu não me engano Que me quebrou O melhor mesmo Seria Bullet Seed Mas enquanto eu não consigo Vamos aí Usar esse aí mesmo Tá Vamos lá Vamos usar Pin Missile Pra gente ver Tá vendo galera É muito apelão É muito apelão Vamos de novo Pin Missile Mesmo sendo Ó Olha Olha galera Olha a potência Do golpe Bate muito forte O ideal mesmo Seria Igual eu falei Me deixou confuso Esse viado O ideal mesmo Eu falei com vocês Seria O Bullet Seed Que eu vou colocar Bullet Seed Então eu só tô esperando Vamos ver O Stone Age Como vai funcionar É Stone Age É porque É Beleza Stone Age É bom Mano Eu não sei Por que Deu esse negócio Eu deveria ter tirado Mais dele Não Eu acho Que eu tô tirando Tanto certo Tá tirando Tanto certo Eu não tinha Matado esse Bonete Não Errei Ih Merda É Morri com o meu Heracross Aqui Mas beleza Mas galera É isso aí galera Vai ficar assim O Heracross Porque Ele vai Bater muito Aí Quando ele tiver Bullet Seed Praticamente tá Terminado galera Praticamente pronto Aí O meu Heracross Só tá faltando Aí mesmo O Bullet Seed Pra ele Pra ele ficar Com o Bullet Seed Stone Age É Eu acho Eu coloquei Stone Age Ali Mas Não tenho certeza Que se eu Vou ficar Com esse Stone Age Não Mas eu acho Que vou Vou sim Vou sim Que Stone Age Vai me ajudar Aí Em algumas Dificuldades Tá Por enquanto Igual eu falei Com vocês Eu tô aí Com o Pin Missile Mas depois Vai ser Substituído Pelo Bullet Seed O Bullet Seed Galera Eu acho Onde que eu acho O Bullet Seed Deixa eu ver Como é que Bullet Seed Vamos dar uma olhada Aqui Se a gente acha Nas boxes Aqui Pra comprar Rapidinho Pera aí Na Guild Story Aqui Vamos dar uma olhada Se tem na 1 Vamos ver Se tem na 1 Se tem na 1 Eu acho Que Eu acho Que é difícil Achar Bullet Seed É um Valpo muito Bom Pra mim Achar Bullet Seed Vai ser Foda Pra mim Achar Bullet Seed Vai ser Foda Eu acho Que Vamos ver Se tem Na 2 Aqui Na 2 Water One Seed Não Não é Esse Que eu quero Eu quero Bullet Seed Left Trover Ex Seasonal Não tem Vamos olhar Se tem Na 3 Eu acho Que vai ter Só na Na epic Não Não tem Não tem Também Na 3 Vamos dar Uma olhada Aqui Na 2 Eu já olhei Eu acho Que Na 2 Eu já olhei Já Solar Bean Gigadrine O Turn Grass Knot É Eu acho Que vai ser Só na epic Né Né Mas Então Ah Tem uma epic Random Ali Né Eu vi Se tem Aqui Dá pra Aí Dá pra Me ver Peraí Se tem Tem Ó É É É É É a 3 Na 3 Não vai ter Não Já olhei Mas Beleza Galera O meu Heracross Aí Tá Praticamente Pronto Tá Praticamente Pronto Porque Eu tô Falando Ainda Que Falta É Bullet Seed Pra Ele Tá Galera Acho Que Deu Pra Vocês Entender Aí Vai Ficar Da hora Esse Move Dele Porque Vai Bater Muito Close Combat Vai Bater Muito Stone Age Vai Bater Muito Bullet Seed Vai Entrar No Gado Pim Mist Vai Bater Demais Com Mega Horn Então Valeu Galera Fica Assim Esse Foi O Vídeo De Hoje Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Um Joinha Compartilha Esse Vídeo Com Seus Amigos Se Inscreva No Canal E Até O Próximo Víde Galera Fui